Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Boa noite pra você! E hoje a gente tem uma live, uma transmissão especial e bastante diferente do que costumamos fazer. Acontece que na aula de hoje a gente vai ter uma convidada especial, é a Brena. Ela foi aluna do Método Moda e se você assistir essa aula até o final, você vai entender algumas sacadas e o que mudou na vida dela fazer esse método e algumas estratégias que você pode aplicar na sua vida pra ter mais resultados de emagrecimento. E não só emagrecer agora, mas também pra manter os resultados depois. Isso aí, pessoal! Muito boa noite! A gente tá só esperando a Brena entrar aqui, ela solicita pra participar da live, participa junto com a gente. Então vai ser bem legal ter essa experiência de alguém que vivenciou o Método Moda com a gente e falando do que aprendeu, como mudou sua vida e etc. Então é legal porque você vai tanto pegar as sacadas da Brena e começar a aplicar já hoje, se você assistir e entender, e também vai saber mais do Método Moda. Justamente porque a gente tá com as inscrições abertas agora, são poucas turnas por ano e a gente vai dar os detalhes depois. Mas basicamente é um programa de 6 semanas que ajuda você a emagrecer e ele chama Moda por causa de 4 pilares. Mentalidade, organização, direcionamento alimentar e ajustes individuais. A Brena vai poder falar um pouquinho também de como que foi a experiência dela com cada um desses pilares, como foi a experiência prática dela. Então, a gente convidou você não só porque tava com saudade das reuniões de segunda-feira, né? No Método Moda, mas porque você foi uma aluna exemplar. Sempre presente nas reuniões, trazendo dúvidas muito pertinentes e colocando em prática também. E acho que o pessoal que às vezes tá em dúvida sobre entrar, não entrar, quer entender um pouco mais como funciona, pode se beneficiar bastante da sua experiência. Então, conta pra gente por que você decidiu entrar no Método Moda? Como que foi esse processo? Olha, eu sempre tive questões, assim, com o meu corpo de, sei lá, tentar emagrecer e emagrecer e depois engordar de novo. Tive questões, assim, pra acertar qual seria o método, sei lá, a dieta, a melhor dieta pra mim. E há alguns anos eu venho acompanhando vários perfis na internet, assim, da dieta low carb, cetogênica e low carb. Eu acompanho vocês já tem um tempo. E nessa pandemia foi muito difícil pra mim, assim, eu fiquei em quarentena os dois anos e a mudança de rotina pra mim foi muito difícil. Então, eu ganhei muito peso durante a pandemia. Aí eu acabei adoecendo, eu tive uma crise de cálculo renal, eu fiquei internada, eu tive, sei lá, uma infecção renal, não sei o quê, fiquei tomando antibiótico durante muito tempo. E aí eu acabei não cuidando da alimentação, sabe? Então, ao final do ano, até quando chegou em dezembro de 2021, eu tava pesando 80 quilos. E eram, assim, acho que uns quase 20 quilos a mais do que eu pesava. Então, eu fiquei me sentindo muito mal, sem energia, muito cansada, sem vontade de fazer nada, muito fraca, não conseguia subir uma escada direito. Então, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, assim, com a mudança, com a virada do ano, a gente faz metas, faz planos, não sei o quê. Então, eu falei, ah, eu vou começar. Vou começar imediatamente. Aí eu comecei e aí, coincidentemente, eu entrei no Instagram e vi o programa de vocês. E aí, como eu sempre acompanhava vocês, eu falei, nossa, vou entrar nisso daqui. Aí eu olhei, procurei pra ver o que que era. E como eu sempre, eu já ouvia os podcasts de vocês, eu via os vídeos no YouTube. Com muita frequência, eu entrava no site de vocês e olhava receitas. Então, eu já tinha comprado um livro, que agora eu não vou lembrar qual. Aí eu falei, ah, eu vou. E assim, eu gosto deles, sabe? Eu já tinha ouvido várias coisas. Aí eu decidi. Eu acho que eu fui a primeira aluna a me matricular, eu lembro. Assim, eu me matriculei. Na hora que vocês anunciaram, eu falei, eu quero. Assim, eu não tinha grana. Mas aí eu falei, ah, eu vou fazer. Vou dividir aqui. Enfim, eu resolvi. Foi um investimento, assim. E valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer. Excelente. Acho que tem vários pontos legais aí. Um deles é o fato de que você já acompanhava a gente. O que também é uma coisa boa. Quer dizer que você já tinha esse interesse. Mas não estava num programa estruturado. E o pessoal, que muitas vezes o pessoal fala, eu já sigo o material gratuito, eu vejo os posts no Instagram, faço as receitas. Qual que é a diferença pro Método Moda? Você sentiu bastante diferença de ver, só de ler um texto aqui e ali, ou de ter aquele grupo, as aulas semanais? Como que foi? Olha, gente, assim, pra mim fez muita diferença porque, assim, eu já havia feito a dieta low carb, acho que já há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos. Bom, então, assim, o diferencial pra mim foi o grupo no WhatsApp, eu acho que foi, assim, o número 1 da lista, porque por mais que a gente tenha acesso ao material, assim, com todo o script dizendo, sei lá, de cardápio, de opções, do que você tem que fazer, compartilhar no grupo dúvidas e ver outras pessoas compartilhando o seu cardápio, a sua rotina e ficar tirando dúvidas com vocês e, às vezes, vocês se antecipavam, assim, dando toques, falando assim, olha, compartilhando o cardápio de vocês. Acho que isso faz muita diferença porque, às vezes, a gente acha que a gente precisa fazer, sei lá, um prato sofisticado, alguma coisa assim que é difícil e, quando eu via o prato de vocês, a rotina de vocês, eu via, assim, cara, o simples funciona, você não precisa inventar nada, sabe? E eu acho que as lives também da segunda-feira, pra mim, eram, assim, muito importantes porque era um compromisso que eu tinha comigo mesma e, aí, quando a gente chegava lá, não foi, não era só sobre, como é que eu vou dizer, assim, o cardápio em si ou o que era a dieta, então, vai um pouco além, né, vocês abordam um pouco, assim, de como engajar no processo, né, alguma coisa, assim, mais comportamental. Eu gostei muito disso, assim, das dicas, sei lá, o Rony fazendo a comida dele no final de semana e, aí, ele ia mostrar, ó, gente, eu faço pra semana. Era coisa, assim, muito simples, sabe? E que faz diferença porque, às vezes, quando a gente tá sozinho e a gente olha o cardápio, vocês dão sugestões diversas e, aí, a gente pensa assim, ah, mas esse aqui eu não tenho esse ingrediente, ah, mas esse aqui, né, então, assim, no grupo, tá em contato com o grupo e com vocês, é, esse, praticamente 24 horas, vocês respondiam muito rápido. Então, eu acho que, pra mim, é, foi legal porque, é, era um grupo de apoio, assim, eu me sentia fazendo parte de alguma coisa, eu não sei explicar, acho que deve ter algum estudo social que mostre esse tipo de coisa, mas faz diferença, pra mim fez muita diferença, assim, eu adorei, assim. Tá fantástico, Brenna. E, aqui, você tocou em duas coisas que a gente coloca no Moda como Pilares e você contou da sua perspectiva, né? Uma delas é a mentalidade, a questão de engajar mesmo no processo, as questões comportamentais, as mudanças de hábito, porque, muitas vezes, a pessoa, ela estudou o assunto sobre a dieta low-carb, ela sabe que, ela, como que tem que ser, mais ou menos, a alimentação e, até mesmo, quem não faz low-carb, a pessoa, mesmo uma pessoa leiga, ela sabe que pizza, sorvete, batata frita e refrigerante não são bons pra ela emagrecer, que, sei lá, peixe e salada são bons, mas ela não faz. Então, tem alguma coisa ali no meio entre a gente saber uma coisa e a gente fazer. E, parte do método Moda, né, o pilar M lá da mentalidade tem a ver com isso. E, o outro ponto é essa questão da organização semanal, do que dá pra gente fazer. A organização, porque o plano mirabolante, que a gente sabe, com o menu sofisticado de alimentação low-carb pra cada refeição, não corresponde à realidade da maioria das pessoas. A gente tem outras coisas pra fazer da vida, né, a gente não tá todo mundo só, vou fazer um trato bonito a cada refeição e aí a gente tem que trabalhar, tem família, tem o cachorro, tem tudo mais pra cuidar ao longo desse processo. E, talvez, o pessoal que tá vendo aqui, eles entenderam que você gostou, engajou, mas acho que uma dúvida das primeiras que o pessoal pergunta quando vê um caso de sucesso é Tá, mas quantos quilos você emagreceu? Olha, o programa, ele dura sete semanas. Então, eu emagreci nove quilos e meio, eu diria assim, e eu ainda tive, assim, umas escapadinhas. Assim, no começo foi difícil. Eu me lembro que quando ia chegando no final de semana, via dando aquele pânico, eu sabia que, né, que eu poderia estragar, digamos assim, o meu processo, mas era, assim, foi fundamental ter o contato com vocês, assim, eu me lembro que vocês davam muitas dicas, um exemplo, o Rony falou assim, numa das lives da segunda-feira, ele falou assim, gente, se você se programar pra você ter a sua exceção, toma cuidado pra não ser na primeira refeição, sabe? E, tipo assim, você quer, eu, por exemplo, eu gosto muito de pão francês, aí eu falava, ah, se eu comer um pãozinho francês, né, quem sabe? Só que aí, quando chega na hora do almoço, você pensa assim, ah, eu já comi o pão, então eu vou comer agora uma farofa. E aí, assim, ia só ladeira abaixo. Então, assim, essas diquinhas que vocês foram dando, pra mim, foi fundamental. Então, eu acho, assim, que eu consegui, pela primeira vez, eu já participei de vários grupos, inclusive de grupos low-carb. E eu acho que o diferencial foi eu, eu segui muito a risca, o que vocês falaram. Assim, evita ficar fazendo exceções. Vocês deram a dica, assim, se você for fazer uma exceção, tenta fazer na última refeição. Então, como eu ia vencendo, né, tipo, cada refeição, aí quando chegava na última, eu falava assim, eu não vou sair. Eu cheguei até aqui, não vou sair. Então, aí eu ficava pensando em vocês, mandavam uma mensagem no grupo, e aí as meninas falavam, é isso aí, vamos lá. Então, assim, pra mim foi ótimo, assim. Eu, e eu tô super feliz. Eu continuo emagrecendo, já emagreci 12 quilos. Eu, não sei se eu posso falar, se você quer falar mais alguma coisa, se quer alguma pergunta. Assim, o que foi importante pra mim também, foi aprender sobre o jejum, que eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Eu nunca, eu sempre vi as pessoas falando assim, ah, né, que faziam jejum, que malhavam em jejum, e eu pensava assim, gente, como que essas pessoas conseguem? Eu tô fazendo a mesma coisa que elas, e eu não consigo fazer. Por que que eu não consigo fazer? Mas eu não tava fazendo a mesma coisa. E aí, uma coisa que eu percebi é, como eu tava seguindo muito a risca, muito mesmo, quando eu fui fazer o jejum, eu não passava mal, eu não sentia dor de cabeça. Hoje eu consigo malhar em jejum. Uma coisa que, assim, eu tive que quebrar, como é que eu vou dizer, assim, uma questão, talvez um paradigma, porque eu sempre ouvi dizer que a gente precisa comer, nem que seja uma banana, antes de ir pra academia. e aí, assim, eu comecei, aí eu, eu fui, eu falei, ah, eu vou, eu não tô com fome. E aí, eu chegava lá, eu precisava me concentrar, a primeira vez eu me concentrei mesmo, ficava respirando fundo, pensando assim, não vou passar mal, né? E assim, e aí eu tô seguindo, eu tô, tô pegando mais peso, uma academia, uma coisa impressionante, tipo, malhando o braço, pegando peso mesmo, sabe? em jejum, quando eu contei pro professor que eu tava em jejum, ele falou, eu não acredito que você tá em jejum, eu falei, eu tô em jejum. Então, assim, é, gente, segue, que funciona. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir, a primeira vez que eu, assim, foi a primeira vez que eu fui a que mais emagreci, eu já participei de vários grupos, vários, e aí eu sempre emagreci, engordava de novo, porque eu voltava a comer tudo de novo. Só que eu acho que agora o diferencial, é, gente, virou uma chavinha, assim, não sei explicar. É, eu, assim, a minha prioridade agora, é o meu bem-estar, mesmo. Eu tô me sentindo muito bem, com muita energia, com muita disposição, eu dou o melhor, eu faço tudo, sabe? assim, eu não, não ando cansada, eu não tenho vontade, é, de ficar comendo, de ficar fazendo exceções sempre, sabe? Quando eu faço, eu sou muito cautelosa, que eu penso, né? Tipo, sei lá, se eu abro uma exceção, é pra uma taça de vinho, não dá pra eu tomar o vinho, e comer um risoto também, você entende? Então, você precisa ir ponderando. Eu aprendi muita coisa, se eu quiser, por exemplo, comer um doce, come um doce caseiro, ao invés de comer um pacote de biscoito, né? Tipo assim, então, pra mim, valeu muito a pena, assim, foi uma mudança, é, rápida, que foram, oito semanas, sete semanas, foi uma mudança rápida, e ela foi muito efetiva, assim, eu tô, é, colhendo frutos, né? Tipo assim, até hoje, eu lembro muito de vocês, isso o tempo inteiro, e aí eu entro no Instagram pra ver, mas, é isso, assim, tem, eu tô, tem um legado aí, assim, eu preciso emagrecer mais oito quilos, e não é fácil, não é fácil, é um dia de cada vez, não é linear, né? e aí, uma coisa que eu aprendi com vocês é, tipo assim, você tá a uma refeição, de, pra voltar, então, eu acho que, é, o que eu senti no programa, era que eu não tava sozinha, tinha muita gente, muitas mulheres, gente do mundo inteiro, assim, tinha uma que morava em Portugal, aí, sei lá, outra nos Estados Unidos, depois apareceu uma senhora que morava no Japão, e cada uma com a sua dificuldade, né? Tipo assim, sei lá, enfim, e aí vocês ensinaram que o simples funciona, você não precisa inventar nada, come uma carne moída, sabe? Eu fui, assim, é isso. Excelente, Helena, muito legal saber da sua experiência, e é legal isso que você falou, né? Que, às vezes, uma dica, uma estratégia que você pega ali, e no caso, como são, eram sete semanas, agora são seis semanas, uma estratégia que você pega, já vale o investimento todo que você fez, só que, como é um período longo, você pega várias e várias estratégias, tem o incentivo do grupo, e até por isso, você conseguiu passar bem pelos finais de semana também, né? E é uma coisa que a gente também aprendeu com o passar do tempo, que é muito importante investir em conhecimento, que, às vezes, você fica só querendo grátis, mas não está organizado, não tem aquela estratégia diferenciada, que você consegue fazer esse investimento voltar muito rapidamente, né? Quando você aprende essas coisas, de maneira estruturada, ali, com alguém te ajudando o tempo todo, te dando feedback ao mesmo tempo, né? Então, é um aprendizado muito mais rápido, dessa maneira. Sim. O grátis é bom, não tem bobagem no grátis, mas ele não é organizado, ele é igual você se contentar com algumas bigalhas, né? Porque não tem esse contato próximo, não tem o grupo, não tem a interação direta toda segunda-feira, que a gente tinha lá, as conversas, e acho que esse espaço faz a diferença. E, pelo que eu entendi, você, além de emagrecer durante o período que estava acontecendo o grupo, continua emagrecendo depois, porque o que você aprendeu, fica com você, tá certo isso? Entendi certo? É isso, é exatamente isso. E eu tenho ensinado aqui em casa para todo mundo, assim, né? Tipo, para o meu marido, que quer ganhar peso, para o meu filho, que foi diagnosticado com resistência à insulina, ele tem só 14 anos. Então, assim, o que eu aprendi, e sem falar na infinidade de material que é disponível lá na plataforma. Eu fiquei assistindo muitas aulas sobre muitas coisas e baixei. Eu aprendi muito, eu achava que eu sabia ler rótulo. Eu achava que eu sabia. E agora, assim, eu também aprendi a trabalhar, que eu chamo, eu falo isso aqui em casa, assim, com redução de danos. Então, se você não vai poder comer o que você deveria comer, e não vai dar tempo, e não sei o quê, e aí você vai comprar alguma coisa, então, procura ali o menos pior, né? O que vai ter menos impacto. Então, com o arquivo que eu baixei lá, que tinha de leitura de rótulo, com o vídeo que tinha, eu aprendi a fazer isso, assim, sem, sem, criar muito problema para mim. Então, enfim, as pessoas falam muito, eu escuto muito, né, no trabalho, como assim, né? Mas, eu acho que é um aprendizado, foi rápido, mas foi muito efetivo, assim, pela primeira vez eu consegui, assim, mesmo, eu tenho 40 anos, e eu brigo com a balança, desde sempre. E, assim, dessa vez, eu estou conseguindo, sabe? É muito legal. E eu não deixo, e aí, uma coisa que eu aprendi com vocês, e aprendo diariamente, quando eu vejo o Guilherme lá na academia, o Homem Magana, que eu já fiz, e eu não deixo de ir, porque, eu ganhei quase 20 quilos em dois anos, eu não vou emagrecer 20 quilos em uma semana, duas, em um mês. Então, assim, eu sei, eu preciso ter paciência, ter paciência comigo, com o meu corpo, né? E, é um aprendizado, então, é um exercício de paciência, né, e de autocuidado, que vale a pena, assim, é um investimento que você faz, e você precisa ser consistente, né, ter disciplina, e ter muita paciência com você, né? Assim, cada um tem um processo, então, dependendo, eu acho que vale a pena também, além de participar do programa, se você puder, procurar, pra fazer uns exames, né, vai, vai, vai acompanhar, vai, faz um acompanhamento médico, vai no endócrino, né, tipo, faz um acompanhamento, eu fiz isso também, então, eu fui lá, a minha testosterona tava baixa, a minha vitamina D tava baixa, vitamina C, então, assim, você precisa fazer um cuidado, assim, né, se você quiser, é, evoluir mesmo, e o que eu fiz foi isso, assim, eu investi, meu tempo e meu dinheiro, em mim. as pessoas falam, ah, isso é uma prioridade pra mim, mas se ela não tá botando tempo, dinheiro, atenção naquilo, não vai, não vai florescer, as coisas, a gente coloca esses recursos, que são tão preciosos, e queria deixar registrado aqui publicamente, falei várias vezes no grupo, né, a gente falou ao longo da jornada, mas os parabéns pra Brenna, que foi muito dedicada, ao longo do programa inteiro, e justamente tem pessoas que entraram no programa, não viram nenhuma aula, não entraram na plataforma, tem gente que se inscreve e nunca participa, elas não vão ter resultado, porque o programa não é uma pílula mágica, onde você vai ser emagrecida, né, passou o cartão de crédito, emagreceu, não funciona assim, mas lá tem o método, que vai facilitar, e aumentar suas chances de sucesso, e é o caso da Brenna, que se dedicou demais, e corre os resultados disso, parabéns demais, Brenna. Então, eu acho que se o pessoal tiver alguma dúvida sobre o programa, pode entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem direct, as inscrições estão abertas, e a gente vai começar a turma no dia 25 de abril, e queria agradecer novamente a Brenna, por ter se disposto a vir aqui, contar um pouquinho da experiência dela, e queria saber se você tem uma mensagem final pro pessoal que assistiu, que tá interessado em fazer essa tomada de decisão, assim como você tomou, investiu em você, teve os resultados, talvez tenham pessoas em cima do muro agora, o que você falaria pra elas? Na verdade, assim, eu aconselharia que vocês entrassem, porque a gente sempre tem desculpas muito consistentes pra gente não entrar, né, de que a gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo, que a gente vai dar conta de fazer sozinho, mas, eu aprendi muito, e eu, assim, eu acho que vale a pena, vale a pena você investir o seu tempo, o seu dinheiro, no seu autocuidado, e, é, uma coisa que eu fiz pra eu conseguir entrar foi trocar, eu fiz uma troca, eu troquei as comidas que eu pedi no final de semana, eu troquei, eu troquei pra, pra entrar no programa, então, eu acho que você pode fazer isso pra você, assim, faz uma troca, e, e não deixa de participar das lives, sabe, não deixa de, de olhar o material, às vezes a gente fala assim, ah, depois eu assisto, depois eu vejo, é, se você decidir entrar, entra e faz, e segue, e pergunta, não tem vergonha, né, tipo assim, faz, porque dá certo, gente, E ótimo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pelo seu depoimento, realmente, a gente ficou bem feliz de você ter participado com a gente, e muito obrigado também a todo mundo que assistiu a nossa live aqui. E, bom, é, agradeço também, aproveito pra fazer as palavras do Rony e as minhas, e quem tiver dúvida, quiser saber mais, dá pra se matricular, tem um link no nosso perfil, ou manda mensagem direct pra gente pra saber mais, tiver qualquer dúvida, comentário, e quero muito mais alunos e alunas como a Brenna com a gente na próxima turma, justamente o pessoal dedicado e que dá gosto de trabalhar e de ajudar você a caminhar. A gente ensina e depois consegue caminhar com as próprias pernas, que é o que a Brenna tá fazendo agora. Parabéns novamente e obrigado, novamente. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigado.